Olá pessoal, hoje a nossa receita vai ser lombo de porco em caldo de abacaxi. Ah, visual novo, chapéu exclusivo do Panamá, presente da minha filha. O nosso lombo de porco, nós vamos precisar de 1,5 kg de lombo de porco, abacaxi em caldo, nosso molinho que a gente faz, lembrando, está no nosso canal, vê lá. Sal a gosto, suco de duas laranjas, vinho branco seco e um belo uísque, vem comigo. Bom pessoal, joguei os nossos temperos, o vinho, o suco de laranja, nosso molinho, o sal. E nós vamos deixar marinando mais ou menos 1,5 horas, 2 horas. Enquanto isso, eu vou preparar a assadeira. Vem comigo. Bom pessoal, já colocado o meu esquino copo, vamos lá. Eu já preparei o nosso lombo depois de 1,5 horas, 1,40 horas, marinando. Eu já cortei em tiras, né? Preparei na assadeira com batatas picadas embaixo, descascadas. E uma dica, é a segunda receita que eu faço, que eu ponho papel manteiga. A sua esposa vai agradecer. Então é hora de lavar a assadeira. Vem comigo. Está tudo pronto agora. Nós vamos colocar o papel do vinho para levar ao forno. O forno pré-aquecido já. Nós vamos manter 180 graus a 200, depende do forno. Uma hora, uma hora e meia no forno. Para depois nós vermos como vai estar o resultado para nós entrarmos com o abacaxi. Vem comigo. Não deixar muito apertado o papel do vinho, para ele poder respirar e fazer um vácuo dentro da assadeira. Vem comigo. Vem comigo. Saúde. Depois de uma hora e meia, o nosso forno não foi, vamos tirar para que ele quitar. Tá. Bolinha. Alho de mesa. Agora nós vamos colocar o abacaxi que eu tinha falado no começo. Aí pessoal, colocada só delas e abacaxi. Vamos dar uma regada na calda do abacaxi. Guarda a calda. Conforme vai assando, você vai colocando no fogo de novo. Agora ele vai voltar para o fogo até chegar ao ponto que cada um gosta. Eu gosto de ir um pouquinho mais torradinho. Vem comigo. Não precisa pôr o papel no meio. Esqueci do meu sobrilho. Vem comigo. Pessoal, prato pronto. O nosso ovo com abacaxi. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Vem comigo. Vem comigo.